Muitos querem a oportunidade de mudar de país ou fazer intercâmbio Mas, além dos possíveis gastos e da adaptação cultural Na maioria dos casos, é preciso saber o idioma do país Então, uma boa saída é você se mudar do Brasil Só que você ir pra algum país que fala o mesmo idioma que o seu O português Então, meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo Meu nome é Alias e time unha aqui, estou aqui com o Alex E hoje vamos falar de outros países e territórios no mundo Que a língua oficial é o português Vambora! Angola é um país de mais de 30 milhões de habitantes E está localizado no continente africano O território angolano sofreu influência dos portugueses desde o século XV Tendo sido uma de suas colônias A independência do território angolano de Portugal veio em 1975 apenas E o português virou um idioma oficial do país Mas português não é a única língua da Angola Lá existem outras línguas, como o quimbundo E, meu amigo, você conhece a capoeira? A capoeira conhecida no Brasil veio dos escravizados capturados na Angola Eles desenvolveram a prática como método de defesa contra os senhores violentos Mas, como eles precisavam disfarçar os treinos Eles deram aparência de música e dança recreativa para que ninguém desconfiasse Um dia desse eu estava andando lá em Londres e eu conheci um angolano, cara O português dele é bem parecido com o português de Portugal Eu conheço dos memes, cara Os memes da Angola são muito bons, cara Olha aí, um salve aí para os descritos da Angola Cabo Verde Cabo Verde tem apenas 550 mil habitantes E é um país localizado em um arquipélago no oceano atlântico próximo à costa africana O território foi inicialmente explorado pelos portugueses que acabaram colonizando a ilha E só foi se tornar independente de Portugal também em 1975 Bem tarde O idioma oficial de Cabo Verde é o português, mas também são faladas outras línguas Como o crioulo, cabo-verdiano, francês e o inglês Na época da colonização portuguesa, o país atraiu vários viajantes e piratas E uma das visitas mais famosas foi em 1832 Quando Cabo Verde recebeu ninguém menos do que Charles Darwin Enquanto ele fazia sua expedição histórica no Beagle E Charles Darwin, para quem não conhece, é um dos maiores cientistas da história mundial O descobridor da teoria da evolução, né, cara É, esse cara aí, a gente conhece ele na quarta série, esse cara aí Agora Cabo Verde, eu nunca conheci ninguém de Cabo Verde Eu também não, mas eu conheci um cara que foi lá Quem? Aquele teu inscrito lá que andou contigo Florianópolis inteira Ah é, ô, salve aí pro Pai Mundo, é nóis Moçambique Moçambique é um país de 30 milhões de habitantes E é o segundo maior país com mais falantes da língua portuguesa Só perdendo aí pro Brasil, que tem o quê? 210 milhões de habitantes Localizado também no continente africano Moçambique foi descoberto por Vasco da Gama em 1498 E foi anexado ao Império Português em 1505 E a independência de Moçambique também foi em 1975 Caraca, o que aconteceu nesse ano, né, cara? Portugal aí perdeu altas ações na Bolsa de Valores, né? Bom, Moçambique é um lugar extremamente lindo Lá tem várias praias, praias ricas de águas bem cristalinas Mas, meu amigo, Moçambique é um lugar que você tem que ter muito cuidado Porque, só pra tu ver, lá tem uma K47 bem na bandeira do país, cara E tem uma inchada e uma bíblia É, mano, é, Moçambique aí, ó, massa, né? Os caras gostam de capinar, de dar tiro e ler a bíblia, beleza É bem americano, né? Americano que gosta dessas paradas, né? Portugal Portugal conta com mais de 10 milhões de habitantes Sendo 150 mil deles brasileiros Nossa, tem muito brasileiro em Portugal, né? É porque Portugal, igual tem lá no Vinda Infinita Lá eu já morei em Portugal Lá é muito fácil pra conseguir documento Vai pra Portugal Você vai morar na Europa e vai conseguir documento É, vai passar muita humilhação, mas é tranquilo É, exatamente Vai passar muitas adversidades da vida aí, mas é lições da vida Portugal é um país localizado aí no continente europeu E seu território foi ocupado por vários povos Como celtas, galaicos e lusitanos E Portugal, como vocês sabem, foi responsável pela colonização de vários países Como o Brasil A língua oficial de Portugal é o português E foi adotada em 1290 E a população de Portugal, assim como no Brasil É apaixonada por futebol Apaixonada por cervejinha Eles gostam do clima bom De ir pra praia Portugal é bem parecido com o Brasil Só que lá eles falam que o português do Brasil É chama brasileiro, não português Eles são bem acima São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe É um país muito pequeno localizado no continente africano O país é uma ilha que foi descoberta pelos portugueses No ano de 1470 E se tornou colônia de Portugal ao longo do século XVI E a independência de São Tomé e Príncipe também ocorreu no ano de 1975 Caraca, eu tô muito intrigado o que teve nesse ano, né cara? Pois é, tudo esse ano, cara Tudo esse ano de 1975 Será que foi o ano que o Cristiano Ronaldo nasceu? Porque só os impostos dele já paga tudo o que esses países pagam, né? A língua oficial de São Tomé e Príncipe também é português E cerca de 98% das pessoas falam essa língua A ilha foi descoberta por João Santarém No dia de São Tomé Por isso que tem o nome aí de São Tomé E Príncipe foi uma homenagem ao Príncipe de Portugal Para quem foram pagos impostos sobre a produção de açúcar na ilha Oi, 1975 eu sei o que aconteceu agora O quê? Aconteceu uma revolução em Portugal, mano Teve uma tentativa de golpe militar Caraca! Foi um ano maluco lá, por isso que deve ter liberado a galera Eu tô ligado que teve uma história aí em Portugal aí Não lembro agora também Eu tô ligado que teve uma história aí muito doida em Portugal Sei lá Com certeza teve, tem várias Timor-Leste Timor-Leste é um país no continente asiático Também colonizado pelos portugueses aí Por volta do século XVI E que era conhecido aí pelo nome Timor-Português E o país também se tornou independente de Portugal em 1975 E português é uma das línguas oficiais Junto com a língua Tétun Mas essas duas línguas não são as únicas Tem mais aí de 31 línguas no país E é um país de 2 milhões de habitantes Quantas línguas deve ter no Brasil então, né? A gente fala que é só português Mas deve ter altas línguas no Brasil, né? Ah, aqui tem muita língua indígena, né? Deve ter mais de 100, né? Deixa eu ver aqui Caraca, olha aí, ó Estima-se que antes da chegada dos portugueses no Brasil Havia entre 600 e 1.000 línguas faladas no Brasil Agora hoje em dia existem aí 154 línguas faladas no Brasil Olha que legal A gente acha que é só português aí, ó? E tupi-guarani? Nada Uma curiosidade sobre o Timor-Leste É que o animal sagrado deles é o crocodilo Lá na Ásia eles têm vários animais sagrados, né? Tem a vaca também Lá na Índia que é sagrada Tem o dragão Tem o dragão, é verdade Canguru Olha aí, o Timor-Leste é do lado da Indonésia, mano E fala português Caraca, quem diria, né? Olha lá, e colado na Austrália Colado na Austrália, do lado da Indonésia Deve ser, deve ter umas praias muito bonitas lá em Timor-Leste, hein? Pô, já vou marcar minha viagem pra lá É, um lugarzinho que ninguém vai, cara Ó, vou tirar a lua Vou fazer uma lua de mel Casei, vou uma lua de mel pra Timor-Leste Ninguém vai saber onde é que fica essa parada, mano Pô, deve ser massa você viajar pra uns países que ninguém vai, né? Exato, exato Eu conheci um cara que ele foi pra Guiana Francesa Olha, Guiana Francesa, o que que ele veio lá em Guiana Francesa? Nada Ele só foi lá pra dizer que foi, cara Mas isso é bom também É, exato Quantas pessoas você conhece que foram no Timor-Leste? É Nenhuma Aí, ó Se você for lá, você vai tirar onda Você pode falar que lá tem deserto É, você tira umas fotos muito doidas, né? Fala que é lá no Timor-Leste Aí a galera vai te dar credibilidade Porque tu foi pra lá e tu pode falar que sim O cara não pode falar que não é lá, entendeu? Tu pode falar o que tu quiser Que lá tem uma pirâmide É Aí o pessoal vai perguntar Caraca, onde é que é isso aí? Timor-Leste Ué, mas eu nunca vi isso aí no Google É porque tu nunca foi no Timor-Leste Tu sabe nem onde é que fica? Eu fui, eu vi Entendeu? Guiné Equatorial Guiné Equatorial conta com um milhão de habitantes E foi uma colônia portuguesa Entre os anos de 1474 e 1778 E depois ela foi uma colônia espanhola Entre 1778 e 1968 E em 2007, o presidente da Guiné Equatorial Anunciou a decisão de tornar o português A terceira língua oficial do país Depois do espanhol e francês Então eles lá falam várias línguas latinas Caraca, tu imagina um aluno do ensino médio, mano Em 2007, descobrindo que ele vai ter que aprender português também É verdade, cara Imagina, ó Você vai ter que ficar duas horas a mais na escola agora Pra aprender português É, vamos ter que tirar a natação e colocar português Nossa, mano É verdade, cara Dez minutos a menos no recreio Aí ele vai, ele vai tipo Ah, eu quero aprender português pelo YouTube Vai lá, abre lá e putz Felipe Neto Só tem Felipe Neto Macau Macau é uma das regiões administrativas especiais da China Desde 20 de dezembro de 1999 A outra região administrativa é nada mais nada menos do que Hong Kong Mas antes dessa data, Macau foi administrada e colonizada por Portugal Durante mais de 400 anos E o português foi introduzido em Macau Quando os comerciantes portugueses estabeleceram um assentamento permanente em 1537 Apesar disso, a língua nunca foi amplamente falada na região Mas devido ao aumento das relações comerciais Acabou virando a língua oficial Macau tem apenas 650 mil habitantes E fica bem próximo de Hong Kong e Shenzhen E lá é uma espécie de Las Vegas do Oriente Pô, que legal, cara Falar português na China, né, mano? Por essa eu não esperava, na China Uma Las Vegas da China Uma Las Vegas da China Falando português e apostando lá, jogando pôquer Chega lá e Macau, os caras É truco! 3, 6, 12, tá ligado? Goa! E não é Goiás, hein? Goa tem um pouco mais de 6 milhões de habitantes E foi colônia portuguesa até 1961 O português é principalmente falado para as populações idosas e educadas do país Mas não é uma língua oficial A língua oficial de Goa é Konkani Só que o português virou uma língua aí quase que oficial Pô, os caras escolheram logo o português, mano Não dá para entender, né, cara? Exato, tá vendo aí, ó? É, lá em Goa É, o cara vai entrar na Netflix, vai ter o quê? Vai ter Fabio Porchat para ele assistir Só que pelo menos vai ter esse canal aqui para o cara assistir, né? Ó, agora teve outra parada aí que não está nessa lista, mano Mas não é oficial também Só que eu já fui nesse país É Luxemburgo Luxemburgo é um país extremamente pequeno aqui da Europa Eu fui lá de bicicletinha e me virei só no português, mano Eu cheguei lá em Luxemburgo, não sabia nem que língua os caras falavam, mano Só que eu cheguei lá, altas placas em português A galera lá, a maior galera falando em português Aí eu me virei falando em português, mano Falei, caraca, me dei bem, mano Eu nem sabia qual a língua que era desse país aqui, tá ligado? Tu chegou para arrumar a bike, aí o cara falou Ô, você me dá um cafezinho e eu arrumo ela aí para você Exato, mano Paga uma cervejinha da tarde aí, tá bom Pô, agora o nosso último país aí é o Brasil O Brasil, como nós todos sabemos, português é a língua oficial E é o maior país que fala português no mundo Com aí um pouco mais de 210 milhões de habitantes E também é o país que tem esse canal aqui De que todos esses países aí, eles conseguem assistir esse canal aqui Entenderem porque aqui a gente fala português, meu amigo Então aí, ó, esse canal aqui está reconhecido aí internacionalmente E se você for algum país aí e do lado o teu presidente fala aqui Amanhã tu vai ter que falar português Você já pode começar a assistir esse canal aqui E se inscrever e dar like Então, até amanhã, rapaz, até mais